E aí, família? Tudo verde com vocês? Na verdade, muito calor, né, gente? Mas vamos lá. Tem informações, eu perdão, pra passar aqui pra vocês. Mercado da bola bombando, gente. Eita, eita, que esse final de ano promete. Então, eu vou trazer notícias importantes aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação pra você não perder nada. E deixa eu falar rapidinho pra vocês, gente, dar mais ágil. Empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então, você aí que tem direito ao FGTS, quer antecipar essa grana, chama lá o pessoal da mais ágil. Gente, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. E se vocês falarem que viram aqui no perfil da uma palestrina, vocês ainda vão concorrer a uma camisa oficial do Verdão. Então, gente, corre que dá tempo de você garantir uma graninha aí pra passar o final do ano e também concorrer a uma camisa oficial do Verdão. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Belezinha? Teve jeito, gente. Tive que ligar o ventilador aqui, senão não dava conta de gravar o vídeo pra vocês. Bom, tem muito mercado da bola pra gente falar, mas quero começar falando sobre o Caio Alexandre, que foi um dos assuntos mais comentado ontem. Lembrando que ainda não tem uma proposta pra ele, tá? A Fortaleza não recebeu nenhuma proposta oficial, mas o Palmeiras tem interesse no jogador, que foi um pedido de João Martins, que convenceu o Abel sobre o nome, tá? E pode ser que pinte aí no Palmeiras pro ano que vem. Mas como eu falei, por enquanto tem interesse ainda, não tem oferta oficial. Eu vi até algumas pessoas dizendo que ele valeria em torno de cinquenta milhões aí. É um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro. Vocês acham mesmo que vale tudo isso, investimento pra 2024? Seria um bom nome pra reforçar o Palmeiras? Quero saber a opinião de vocês aí sobre o Caio Alexandre. E se tiver uma proposta, se esquentar a negociação, eu trago aqui pra vocês. Belezinha? Gente, eu já falo sobre o Estevam, que acabou de sair uma bomba aí, tá? Mas também saiu sobre o Arthur. O Arthur está próximo de trocar o Palmeiras pelo Zenit. As conversas iniciais giram em torno de quinze milhões de euros, ou seja, gente, oitenta milhões de reais, incluindo bônus. O Palmeiras pagou pelo Arthur, foi oito milhões, não foi? Oito milhões de euros? E aí, gente, será que não é um bom negócio? Será que não é um bom negócio? Pergunto novamente. Gente, ontem, quando eu trouxe a informação... Ontem, ontem de ontem, que eu falei sobre o Arthur, nem lembro mais. Gravo vídeo todos os dias. Ficou meio que dividido. Uma galera dizendo que daria pra aproveitar ele pro ano que vem. Uma galera dizendo que se for uma boa proposta, por que não vender o Arthur também? O Arthur, que é a sua segunda passagem pelo Palmeiras. Eu até citei, depois que o Dudu se machucou, que ele teve que mudar de posição ali. O Arthur caiu muito, não conseguiu se adaptar. E aí, gente, o que vocês acham? E eu quero, realmente, mais saber a opinião de vocês. De novo, por esse valor, 15 milhões de euros, gente. 80 milhões de reais, fora os bônus. Vocês venderiam o Arthur ou vocês ficariam com o Arthur pro ano de 2024? E pra finalizar o vídeo, gente, sobre o Estevão, tá? O Real Madrid vai levar outra joia do Palmeiras. Bom, segundo o jornal deportivo, que é lá da Espanha, diz que o Real Madrid pode contar com o Estevão, 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 né? Pro ano de 2024. Lembrando que a multa do Estevão é 60 milhões de euros. Então, pra começar a conversa, 60 milhões de euros, que é a multa, tá? Gira em torno de 320 milhões na cotação atual. O PSG já chegou a oferecer pro Palmeiras, não sei se vocês lembram, em torno de 40 milhões de euros. E o Palmeiras recusou essa proposta. Gente, o Estevão, que nem teve tempo ainda, acho que ele não vai... Eu acredito que vai ser muito difícil segurar o Estevão. Talvez ele nem vai conseguir fazer igual o Endo que fez, né? Que foi vendido, mas jogou um pouco aqui. Eu não sei, não, se o Estevão não vai ser vendido nessa janela de transferência. E será que pro Real Madrid também, gente? O Real Madrid insistiu em saber qual a situação do Estevão e que deseja fazer uma oferta oficial por ele. Será que vai ter Hendrick e Estevão juntos, gente? Será? Bom, por esse valor aí, pagando a multa, vocês acham que vale a pena vender o Estevão, gente? O menino joga. É um absurdo que o Estevão joga. Ele deitou na Copa do Mundo do Sub-17. Então, será que não vai nem esperar ele jogar um pouco aqui? Tira a camisa do Palmeiras no profissional, não vai nem esperar? Já vai vender o garoto? Vocês acham que vale a pena vender ele no auge, né? Porque joga muita bola. Imagina Estevão e Hendrick. Eita, que vão ouvir falar muito desses meninos ainda. Mas e aí, torcida do Palmeiras? Quero saber a opinião de vocês. Venderiam ou não tem negócio? Vocês não venderiam o Estevão por menos de 500 milhões de reais? Me conte aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês com mais informações de Verdão. Se estiver, tamo junto. Até mais. Avante. Palestra.